Oi Fibasada, tudo bom com vocês? Gente do céu, espero que vocês estejam bons Eu também tô bom, quer dizer, eu tô um pouco rouco aqui querida Tô com a voz da Nair Belo e não há de ser nada Vamos que vamos fubá! Hoje eu tô feliz porque eu vim aqui abrir as coisas da caixa postal Que vocês mandam pra mim e eu fico louco de feliz quando vocês mandam presente pra mim Tem aqui em casa, tem lá no correio Tomara que tenha mais vindo Por algum lugar, por aí que venha Nem que seja na Cegonha Não, na Cegonha vai vir criança Não tô podendo cuidar de uma criança uma hora dessa Até a Cegonha eu despeço, meu Deus do livro uma criança uma hora dessa Eu não saberia o que fazer Imagina eu chacoalhando criança na porta do bar Fazendo aquele barulho e assim mesmo coisa que faz a A panela de pressão Não ia dar certo fubá Acho que o conselho tutelar ia me pegar e me levar Não tem jeito, melhor deixar quieto se levar de criança E tem um monte de gente perguntando Aqui nas mensagens, fubá, qual que é o seu endereço? Como que eu faço pra mandar as coisas, gente? Todo vídeo tem aqui embaixo O endereço da caixa postal E no final do vídeo também tem o endereço da caixa postal Aliás, hoje tem duas caixas misteriosas aqui Que eu não sei da onde, olha aí Já mostro pra vocês Calma, calma, calma lá que eu já mostro Eu sei que vocês são tudo curiosa, né? São tudo espicula de rodinha, cai na água e faz bolinha Já mostro pra vocês Antes de eu começar a abrir as coisas então, fubá, se inscreva no canal Eu vou ficar imensamente feliz Vocês se inscreveram, fubá Não assiste esse vídeo clandestino? O que que significa? Você está assistindo? Se inscrever não custa pra vocês Se inscreva, é só apertou o dedo, não vai cair a unha Não vai pretear a ponta do dedo e vai deixar o feliz Se inscreva então Quem já está inscrito, aperte o joinha pro YouTube Ver que você gosta desse tipo de vídeo Vai deixar mais vídeo no celular de vocês Aperte o sininho também, fubá, pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo E vamos abrir as coisas Ó, o primeiro, fubá Vamos começar pelas misteriosas Misteriosas que eu falo que não tem rumo nem plumo Não sei de onde que veio, fubá Só entregaram aqui A moça da entrega chegou na frente de casa Não sabia nem falar meu nome, coitada Mas vamos ver O que que se dá aqui? A moça que entregou parecia a Camila Loures Assim que fala, né? Daí da internet Daí da internet Daqui da internet Eu que sou da internet Deixa eu ver Ai, fubá do céu Olha o que que é Peraí Meu Deus Calma lá Tá abrindo Nossa, veio mais enrolado que a minha vida Dois fuê, fubá Meu Deus do céu Que fuêzera Vocês perderam a conta de quantos fuê que eu já tenho Só que como veio assim Não tem o nome de quem mandou Como que eu vou agradecer? Eu vou jogar gratidão pro universo Universo que leva a pessoa, né? Mas obrigado, gente do céu Olha aí Minha cozinha tá toda enfuezada agora Tá praticamente a minha gaveta de as coisas Tá cantando aquela música da Laura Pausini Nossa, se vocês já choraram no ritmo dessa música, querido Sem nem saber o que significa a letra Um beijo pro asilo que vocês vivem Que eu sei que vocês são capazes Então quem mandou esses fuê aqui pra mim Obrigado, viu, gente? Agora os fuê podem se pingue lá, né, querida? Abriu a perninha Não fuê ou já tem outro Deus abençoe vocês, viu? O próximo é esse daqui, fubá Também não tem nome Não sei da onde que veio Mas mandaram pra mim aqui Deixa eu ver Deixa eu abrir, né? Deixa eu ver Quem vê sem abrir é o super-homem, o Clark Kent E a mãe A mãe tem um zóio, querida Porque ela vê as coisas de longe Não escapa nada no zóio dela Não é uma vizinha que consiga esconder alguma coisa da mãe Vamos abrir aqui Tô vendo aquela asca Paniquete que vai puxando a ficha, né? Umba, 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 rei Umba, 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 rei O que que é isso? Pera aí Não tem nada lá dentro também É uns livros, fubá Deixa eu ver Eu acho que é livro Olha lá, tem um livro dentro de um negócio Como que chama isso aqui? Mas é bonitinho Tem um monte de carinha de gente E vamos ver aqui, ó Fubá e Turma da Mônica Pelo Brasil Lendas dos Folclores Gente, o que significa isso? Escreveram o meu nome aqui na capa do livro Ai que bonitinho Olha lá, que legal Fubá Deixa eu ler Como que eu leio com o exemplo isso aqui? Fubá, desejamos que você se divirta de montão Nessa viagem inesquecível com uma Turma da Mônica Amando o seu canal Um beijo De Berlim Alemanha Ai que chique Sorria sempre Lu e Edel Ai gente, obrigado Como que vocês fizeram isso? Ai, tá caindo os negócios aqui Deixa eu pegar Uns cartãozinhos aqui, ó Carta para a família E tem mais esse cartãozinho aqui Olha aí tem todos os personagens aqui, ó Da Turma da Mônica Eu não tô entendendo Isso é uma história? Como que é? Gente, eu vou ter que ler pra saber Que pra vocês Olha de personagem Mal que eu achei interessante Que enfiaram o meu nome aqui pro meio do livro Ai que legal Tá lotado de personagem aqui Ai, agora que eu entendi Fizeram um bonequinho aqui meu, ó Da Turma da Mônica Esse é o Fubá da versão da Turma da Mônica Olha com o cabelinho bem crespo, querida Nada que um pouco de soda e alisante não resolva, né? E daí tem todas as histórias aqui E daí tem eu enfiado aqui pro meio, olha lá Eu aqui Eu aqui sendo carregado Deve ser carregado pra fora da história, né? Já devo ter feito baixaria Daí aqui é o Fubá Eu aqui no balãozinho Ai que legal, gente Como que faz isso? E aqui no final tudo escrito Fubá, 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 Fubá Coleção Turma da Mônica pelo Brasil levará Fubá a uma viagem pelo país Onde descobrirá mais sobre nossa cultura Nessa história ele vai conhecer as lendas do folclore De cada região divertindo-se o que é a história do Boto, da Vitória Regia, do Minhocão e muito mais Ai que interessante, gente do céu Adorei Lu e Edel Um beijo pros seis Muito obrigado Ai, achei louco de interessante isso daqui Beijo no coração dos seis O próximo Fubá, esse Deixa eu ver Para Fubá Ele é da Vick De Pirituba, São Paulo Quando eu vejo esse nome Pirituba Eu lembro quando o Gugu ia de helicóptero lá sobrevoar Pirituba, né? Falar que tá acontecendo não sei o que E o comandante não sei o que Vamos lá ver o que tá acontecendo E o Gugu sobrevoando Pirituba, né? Pirituba não Pirituba Vamos brinco pra ver Fubá Espera lá Ai meu Deus Espera aí Ó Cola em onde quiser Eu uso como brinco Colo na orelha Ah, e um monte de adesivinho já veio aqui no começo Fubá De colar Daqui dentro também tem ó Uma cartinha Gente, a sorte que eu achei a cartinha Olha, eu já tava jogando fora ou coisa Tem que tomar cuidado quando vocês mandam pra mim Ele tá fixando em algum lugar aqui ó Pra eu poder ver Porque as vezes vai embora querido, eu nem vejo Ai que belezinho ó A cartinha da Hello Kitty Vamos ver São Paulo, 25 de junho de 2022 Oi Fubá Aqui em São Paulo está fazendo as 4 estações do ano Em um dia só, São Pedro não se decide São Pedro tem que se decidir né gente? Não é justo um negócio desse São Pedro acho que chega a chacoalhar o tempo assim ó Fique cair e tá valendo É que nem aquela brincadeira do Bom Dia e Companhia, lembra? Eles rodavam a roleta querida Aquela roleta incentivava as crianças a jogar nos jogos de azar querida Bom Dia e Companhia era praticamente um cassino infantil Você ficava lá playstation, playstation Ó A lembrancinha que estou te mandando É pra você não passar mais desaforo no banheiro à noite Nossa Te sigo no Instagram Tá vendo gente do céu? Me persiga lá no Instagram Eu adoro que vocês persigam lá Nem que seja só pra me marcar meu nome em promoção Mas vá lá Ele é pra você colocar na parede do seu banheiro Te amo mil beijos da sua escrita Vivique Ai deixa eu ver o que que é Já tô curioso aqui Pera aí Tirar fubá Deixa eu tirar aqui Ó tirar esses brinquedos e colar Onde que eu vou colar isso? Quando eu for fazer maquiagem alguma coisa eu vou grudar Ou senão quando nascer alguma berruga em mim Eu pego um desses de strass brilhante aqui Grudo na berruga A hora que eu chegar a todo mundo fala assim Nossa mas berruga Eu falo berruga não querida você me respeita Isso aqui é strass Vai dar berruga na ponta da sua língua Vou abrir aqui Ai senhor tô curioso pra saber o que que é Ai Olha o que que Olha o que que veio aqui fubá Veio Três rolos de papel higiênico querido Só que não é só um rolo Ele veio com o colocador do papel higiênico aqui ó Tá vendo? Quem me persegue no instagram sabe que eu passei apuros esses dias Sem papel no banheiro Deu aquela coxada na minha barriga Aquela coxada Falei trrrr Falei meu deus do céu De repente o zóio de porco tava piscando Falei assim ó Que nem galinha quando vai botar ovo Falei meu deus do céu Fui pro banheiro fubá fiz a obra Mas ali eu me acabei querida Parecia um avato Falei psssss Aquela água quente Falei senhor jesus cristo Quando eu terminei Quando eu penso que não Olhei pro lado cadê o papel higiênico Teve que sair assim ó Pulando pingando pro meio do quarto Caçando a noite Aparpando assim ó Que tava tudo escuro Não achava pedindo o papel higiênico fubá do céu Quase que ele achei no chão E saia puxando assim Que nem cachorro pra me limpar Só não fiz isso porque o chão tava cheio de poeira Já viu né querida Só não vou falar pra vocês O único que ia virar uma camurça Porque isso aqui é um canal de família É sim fubá É um canal longo de família Mas olha aí Mandaram pra mim Agora eu tenho que colocar o papel higiênico né Só pendurar lá Olha e mandaram o papel higiênico do macio ainda querida Aqui em casa eu sou acostumado com aquele papel higiênico Que é do mais grosseiro né Que ele limpa a lixa, coça e dá brilho Mas Vicky, obrigado pelo presente E vou pendurar lá em algum lugar Ai essa aqui é uma mão na roda né querida Eu vou pendurar lá Agora eu não posso ficar sem papel higiênico mais né Só se eu for muito sem vergonha Tá vendo a vida não tá fácil gente Não tá fácil Um beijo no seu coração Obrigado pelo presente O próximo fubá é esse daqui Deixa eu ver de onde que ele veio Ele é da Marilanda de São Paulo, São Paulo Vamos abrir aqui pra que a Marilanda mandou Espera lá Puxar aqui o papel Espera aí tá abrindo aqui É já que abre Ai por causa dessa gripe que eu tô Tem hora que dava falta de ar em mim Não é fácil tá constipado não querida Pior que a dona de casa ela pega a gripe Ela pega um constipado não pode parar Não pode ficar na cama com a perna pra cima coçando Tem que fazer um serviço, tem que fazer uma comida Tem que atender as crianças, tem que atender vizinho Tem que cuidar da casa A dona de casa brasileira não tem o direito Nem pra curtir uma gripe Nem pra ficar de moio e não resfriar Tem que se virar né Deixa eu abrir aqui fubá Pra ver o que que tem Calma lá Ó esse daqui é pra mãe Esse aqui é pra boneca da Pantera Disque Vamos abrir aqui fubá Ai senhor Vamos ver o que que a Pantera ganhou né querida Olha Esse aqui Um negocinho de comer sabor cordeiro Ao molho de salsa Se ela acostumar vai virar Atacar carneiro no quintal dos outros agora E esse aqui sabor de carne ao molho de salsa Olha Ela vai se sentir a última catela do pet shop né querida Eu desconfio que olha Qualquer hora eu vou testar Eu comer um negócio desse Dá a impressão que é tão gostoso Não dá Eu não sei Dá a impressão que é gostoso Qualquer hora eu sou capaz Olha Você não me duvide E aí esse aqui fubá Para deslumbrante janete de vovó marilanda Gente Eu to vendo várias mensagens de você Querendo que eu faça a personagem janete de novo né Qualquer hora eu faço Vamos ver aqui Que que a janete ganhou Ai que Gente Que finíssimo Olha isso daqui Nossa Ai Olha essa gargantilha gente Veio com brinco ainda Lá os brinco finíssimo Vai Ai eu vou ter que abrir essa gargantilha Pra vocês verem Pera lá Olha Ai gente do céu Isso aqui não vai nem pra janete querido Vai pra peluta A janete que me perdoe Gente Valorizou meu passe querida Se eu trabalhasse numa casa de saliência Hoje eu ia cobrar o dobro Só pra essa joia Ai adorei Se eu fosse emo Eu ia dar aqui no nariz Vocês não põem o tipo de um brinco no nariz assim ó Fica parecendo um bezerro Imagina que isso aqui Eu não ia parecer um bezerro querido Isso aqui eu ia parecer uma vaca sagrada da índia Para o melhor youtuber da galáxia Ai obrigado gente do céu O que que é Vocês são amor comigo né Eu não consigo imaginar Como que pode né Nós gostar tanto do outro assim Mas Muito obrigado pelo carinho viu Não cresci acostumado com a turma gostando de mim Eu cresci com a turma xingando Vem primeiro isso aqui ó Pera ai que eu to curiosíssimo Curiosérrimo Pera lá Ai que chique O que que é É um vinho Um vinho tinto querida Ai gente Imagina um bebendo isso aqui querida Se eu desmaiasse de beudo não ia cair em qualquer calçada Eu ia querer cair na frente de uma calçada ou numa boutique Não ia ser calçada de bar não Beudo sim querida Mas relaxado jamais Ai a dor é essa esse vinho aqui Veio mais isso aqui fubá Que será que é isso? Pesado parece um tijolo Meu Deus do céu Um tablet enorme de chocolate meio amargo Ai Eu vou morrer com meu chocolate Eu vou chegar preto no céu Daí São Pedro vai falar assim Nossa mas a sua cor na ficha não era essa Vai São Pedro Morri com meu chocolate Preteou minha vida Preteou minha alma Preteou tudo Mas preteou de felicidade Ele fala assim Então passe meu preto Eu passo Vou comer chocolate até pra cova do zóia agora Marilanda Um beijo no seu coração Obrigado pelo carinho viu Obrigado pelos presentes Obrigado por estar sempre junto aqui comigo Deus abençoe Gente esse é os presentes de hoje então Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham matado a curiosidade dos seis né Bando Despicula Eu adorei abrir os presentes Eu adoro estar sempre com vocês aqui Se Deus abençoar a gente vai estar muito tempo junto aqui Fazendo vídeo, dando risada junto E um tendo carinho pelo outro viu Vocês são muito importantes na minha vida Mas não é porque vocês não são importantes Que vocês não vão se inscrever se não tiverem inscrito até agora Que olha quem assistiu até agora Não está inscrito é um desaforo Quem já está inscrito já traga alguém também né Arrase Aqui do lado tem dois vídeos para você assistir Assistam dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre fubá do céu Importante não estar junto aqui Eu quero ser sempre feliz viu Tchau Até o próximo vídeo Tchau